Hoje, dia 21 de julho do ano 2022, estamos no cemitério do distrito de Angico, que foi totalmente ampliado. E a TV Monte Alegre mostra tudo pra você. A comunidade de Angico hoje recebeu, tão sonhado, a tão sonhada reforma do cemitério de Angico. Inclusive, é uma reforma com ampliação, colocando iluminação com lâmpada de LED e tudo, portão novo aqui da frente à entrada do cemitério. Então, isso a comunidade sempre cobrava. E eu, junto com a comunidade, junto com o prefeito de Jogó, junto com o Gustavo e a administração que está atuando agora, chegou a construir e entregar a população de Angico. Eu fico feliz e acredito que a comunidade de Angico também fica muito feliz por isso e agradece. Porque antes não tinha muro lá no fundo e também era a área que tinha aí não estava construída. E hoje está tudo fechadinho, tudo arrumadinho e isso é importante para todos nós. Todos nós queremos enterrar nossos entes queridos com dignidade. E a prefeitura de Mairi, através do prefeito Jobop, sabe muito desse pedido da população, que era a ampliação do cemitério do Angico. Não só no Angico, durante toda a nossa gestão, nós sabemos desse pedido da população. Olhamos com muita atenção, nós ampliamos o cemitério de Mairi, nós fizemos o cemitério agora na Lagoinhas e a população do Angico já tinha esse pedido porque o cemitério antigo já não tinha mais capacidade para enterrar as pessoas. E de prontidão, o prefeito Jobop, junto com o vereador Luiz, que é a liderança dessa localidade, e eu, enquanto vice-prefeito, nós solicitamos ao prefeito Jobop essa ampliação e aí você vê aqui um cemitério amplo, um cemitério com iluminação, um cemitério que terá as covas delimitadas para não enterrar as pessoas e ficar muito bagunçado a área. Isso é mais um compromisso da nossa região, da nossa gestão do prefeito Jobop e do vice Gustavo com a população do Angico. Estava em casa pensando em nós dois, fiz uma viagem e voltei no tempo, Quando percebi que já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade...